Oi gente, bem-vindos ao meu canal Eu sou a Leida Zurama, sou maquiadora Estou voltando com o meu canal, finalmente Eu espero de coração que vocês gostem E hoje eu trouxe essa técnica de pele Tá? Que é uma pele bem glow, não tem olhos, tá? Eu fiz uma pele com durabilidade Usei produto, poucos produtos, não usei tantos produtos De que fique bonita e que mesmo que você tenha manchinhas, acne e tudo mais Cubra, tá? É pra ficar uma pele com acabamento leve e natural Eu espero de coração que vocês gostem E agora eu já falei demais Mas é porque eu estava com saudade mesmo do canal Aproveita e já deixa o joinha pra mim Aperta aqui embaixo no botãozinho de se inscrever E se você ainda não me segue nas redes sociais Eu vou deixar aqui meu Instagram, tá? Estou fazendo tutorial pelos stories Então não fique de fora, entra logo lá no meu Instagram e me segue Beijo e bora lá Então, gente, vamos iniciar a maquiagem já hidratando a pele Estou utilizando a Bruma da Colos E ela é extremamente hidratante Então eu gosto bastante de aplicar ela antes da maquiagem Pra já dar uma fixada no que vem depois Logo em seguida eu vou usar esse hidratante facial nutritivo da Nivea É o novo, tá? Ele seca bem rapidinho e não tem a sensação oleosa Além de preparar a pele pra maquiagem Gente, sempre higienizo minhas mãos E venho com o meu protetor solar, tá? Específico pra minha pele Falei mais sobre lá no meu Instagram Então, caso você não me siga ainda Minhas redes sociais estão aqui embaixo Pra você acompanhar Tá lá no Destaques Cuidado com a Pele Agora eu vou vir com o primer Da L'Oreal, o Blanc Tá? E vou aplicar somente nas regiões Onde tem relevo E nessa zona que eu estou mostrando pra vocês aí com a minha mão Em seguida eu vou fazer minha sobrancelha Eu faço com a mão muito leve E utilizo partinha Mas dá pra fazer também tranquilamente com uma sombra O segredo é Pega pouco produto E delimita essa sobrancelha E em seguida Vim apenas com o excesso de produto Esfumando E preenchendo, tá? Pra poder ela ficar com esse aspecto mais leve Vou vir com o iluminador Em pasta Da Ruby Hoses Eu vou usar muito essa paletinha nesse vídeo Então Eu vou aplicar ele em todo o meu rosto E na região das olheiras Pra rebater a luz Assim Vai diminuir mais facilmente as minhas olheiras Em seguida Eu vou utilizar essa base da Mary Kay E esse CC Cream E vou misturar eles dois, tá? Porque um é mais hidratante E o outro é mate E eles vão deixar o aspecto da pele que eu gosto Mas você pode utilizar a base que você quiser Gente, eu gosto de aplicar deste jeito, tá? Eu venho com um pincel língua de gato pequeno E pra não desperdiçar produto Eu uso ele Porque se eu usar o grande Acaba pegando muito produto E aí sai tudo da nossa pele Vai tudo pro pincel Agora eu vou esfumar toda essa base Sem medo, tá? Vem com a esponjinha molhadinha Com a bruma E vou aplicando em toda a minha pele Pra tirar todas as marcações do pincel E onde não cobrir Eu venho com mais produto E com a mão muito leve Eu vou dando batidinhas pra esconder Vou usar o corretivo mais claro Daquela mesma paleta E vou fazer os pontos de iluminação normais Que todo mundo já conhece, né? Agora um segredo Gente, na hora de você esfumar o corretivo Comece pelas extremidades Exatamente como você tá vendo no vídeo E vá trazendo de fora pra dentro Assim a iluminação não vai sair do lugar Ela vai ficar exatamente onde ela deve ficar E não vai deixar seu rosto todo claro Somente na região de iluminação É uma dica muito valiosa Que eu vejo muita gente errando Então é importante O formato da esponjinha Exatamente pra caber nessa região Em seguida A gente vai esfumar também Abaixo do meu contorno, tá? Porque eu gosto que fique um pouco mais marcado Vou dar uma dica de como passar iluminador Com a pele molhada É simples Vou vir com o iluminador Um pouco mais É... Em pó, assim, sabe? E venho com o pincel de cerdas sintéticas Da Ruby Rose Dando batidinhas De leve E esfumando esse Iluminador na minha pele Com o pincel de cerdas sintéticas A gente consegue um acabamento Mais bonito Nessa função, tá? Em seguida Pra fazer esse iluminador Se juntar à pele Venho com a bruma Espero secar E já venho com o pó Da Playboy Esse é o 01 E é meu pó Translúcido Favorito do momento Não consigo largar Vou matificar toda a minha pele Como vocês já conhecem E vou fazendo Com uma esponjinha De preferência De tecido, tá? De preferência Eu acho que fica melhor O acabamento Geralmente esse pó É sugado todinho Pela minha pele Mas pra evitar Que estoure no flash Ou que fique alguma parte Mais branca Eu venho com o pó compacto E tiro todo o excesso Gente, agora eu venho com o blush Pego bastante blush E tiro o excesso E começo aplicando ele Pelo nariz E em movimentos de vai e vem E circulares Eu vou trazendo Para as têmporas E bochechas, tá? Esse passo Você tem que ter muito cuidado Para não pesar a mão Eu sempre deixo assim Porque depois Eu venho com um pincel limpinho E vou esfumando Todo esse blush Pela minha pele E assim ele vai ficando Mais difuso Em seguida Eu vou fazer pouquinho Contorno Só mesmo Para devolver as sombras Só na parte Do contorno normal Não faço no nariz Vou voltar Intensificando o iluminador Com o pincel de cerdas Naturais Para deixar ele Mais esfumado O pincel de cerdas sintéticas Faz o iluminador Ficar um pouco mais concentrado E o de cerdas naturais Deixa ele mais esfumadinho Limpei minha boca E vim com o meu Batomzinho Da vovó Que fala Que é um batom Muito antigo E vem somente No centro da minha boca E em seguida Já vou vir com um gloss vermelho Esse é da Avon Da linha Luxe E finalizo Minha pele Com uma bruma Gente E finalizei a make É isso Parece que é super difícil Mas não é Ela dura muito E a pele Fica perfeita Fica com um aspecto Muito bonito mesmo E foi esse o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Beijo Se ainda não deixou o joinha Vai logo deixar Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchum 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 tch Tchau, tchau.